de resgate da cidadania, poder deixar para a sua família um imóvel com escritura, com documento. É isso que nós estamos fazendo, devolvendo ao nosso povo a dignidade, devolvendo ao nosso povo a cidadania. Algo que já deveria, há muito, muito tempo, na nossa cidade, sendo feito e respeitado. Então, nesta noite, eu queria agradecer a todos aqueles que fazem parte do nosso governo, de todas as secretarias que têm nos ajudado e os nossos vereadores que têm nos ajudado a administrar essa cidade. A cidade que nós recebemos não era a cidade que nós merecíamos e tem muito para fazer. Nós apenas iniciamos o processo, tem muita coisa para fazer e eu conto com o apoio de todos para continuarmos de mãos dadas reconstruindo a nossa amada Janaúba, a nossa terra da prosperidade.